A dica do chefe está aqui em Barcelona, na Serra, porque eu vim conhecer um pão que é famoso aqui no bairro, olha só, hein? Pães caseiros da Fernanda, é aqui que a gente vai aprender, ó, tô sabendo que tem uns sabores deliciosos, chocolate, leite condensado com coco, goiabada, hum, a dica do chefe tem que aprender, né? Vamos lá, Fernanda, chegamos! Porque esse pão faz sucesso aqui no bairro. Faz, meu avô adoro esse pão. Pois é, e você começou a fazer depois que teve neném, falou, tem que fazer alguma coisa, ganhar um dinheirinho, né? Isso aí, eu não queria estar largando ele numa creche, alguma coisa assim, queria estar participando, então eu resolvi fazer um pão em casa mesmo, né, pra poder estar acompanhando o crescimento. Que legal, vamos lá então conhecer seu pão. Gente, e a Fernanda, ela decidiu usar as redes sociais, né, o Facebook pra incrementar as vendas. É, era meio complicado pra mim sair com o bebê, né, procurando pelas ruas, quem queria comprar ou não, aí me deram a ideia de estar abrindo uma página no Facebook e oferecendo pelo próprio Face. Ótimo, agora você vai ensinar pra gente qual recheio hoje? O de chocolate, que o povo mais pede. É, então vamos lá aprender. Vamos anotar os ingredientes. 100 ml de óleo, 1 ovo, 7 colheres de sopa de açúcar cristal, 1 colher de café de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 300 ml de água morna, 1 quilo de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó com pouco açúcar. Na bacia com o trigo, você coloca o fermento e o açúcar. Misture. Depois ponha o óleo, o ovo, o sal e parte da água. Agora vá mexendo com a colher primeiro, depois com as mãos. E amasse bem. Quando a massa estiver desgrudando da mão, pode vir pra mesa. Agora é só sovar mais. Fica pronta quando você apertar a massa e ela voltar, assim. Vamos descansar por 1 hora e meia. Pra saber se está bom, aperte de novo a massa e aí ela não volta mais. Divida a massa em 4 partes. Use o rolo ou uma garrafa, como essa. Agora espalhe o achocolatado por toda a massa. Vai enrolando e apertando os cantos pra não vazar. Dá pra fazer também com goiabada. Coloque na travessa e deixe descansar por mais 1 hora e meia. É por isso que você começa a fazer massa 6 e meia da manhã, né? É, tem que esperar crescer bastante. Aí vai no forno por 30 minutos. Isso, 30 minutos. Você deixa 25 minutos, depois de 25 minutos você tira, passa um leite com açúcar e põe mais uns 5 minutinhos e está pronto. Ótimo, vamos provar. Tá uma delícia, fofinho, muito bom. Ó, eu vou comer o meu, mas olha só, tá na hora de fazer entrega, né, Fernanda? Tá, já tá no atrasado. Vambora então, vamos lá. O Eric na frente, a caixa de pães atrás da bicicleta e lá vai a Fernanda fazer as entregas. Quando ela chega, gente, é uma festa só. Eu que é. Meu vida. Eu que é. Meu vida. É. Eu que é. Eu que é. Eu que é. Eu que é. Obrigado.